Em comemoração aos 139 anos de Americana, você já sabe que a Gil Produções realizou um documentário primoroso, trazendo o resgate da história da capital do tecido através de fotos, imagens e depoimentos. E que você está assistindo aqui, no TudoUp. Americana conta sua história em fatos e prosa. Começa agora o quarto capítulo com fatos históricos inesquecíveis. A CIDADE NO BRASIL São numerosas e belas as habitações particulares de Americana. A cidade conta atualmente com cerca de 6 mil residências. Você podia andar a hora que você quisesse para a rua, não tinha malandragem que nem tem hoje. Era um sossego. A gente era amigo de todo mundo. Chegava em casa, a porta estava só fechada com o trinco. Não se fechava a porta com chave. A estação era tranquila. As ruas eram tranquilíssimas. E o americano assumia a Rua 12 e ia ter onde o Banco do Brasil mais ou menos. Depois também já era tudo. Depois que foi crescendo. Existiam aí meia dúzia de ruas. A principal era a Rua 30 de Julho. E depois tinha Antônio Lobo. A Rua 12 de Novembro. Ali onde hoje é o Aston Luiz. A Rua 7 de Setembro era chamada Rua Imprensa Campineira. Um pedaço da Rua Barbosa, um pedacinho de Dom Pedro, que era o centro da Americana, que era daquela época. Rua Capitão Correia Pacheco era chamada de Rua do Pito Aceso. Porque à tarde, toda a turma que morava ali, aqueles velhos antigos, eles só sentavam na soleira da casa, pegavam aqueles pitos de barro e ficavam fumando ali na noite, ali na soleira da porta. E depois pegou, via aquela turma inteira de pito aceso lá fazendo aquela luzinha no pito. Ficou a Rua do Pito Aceso. Como tinha ali um trecho da Rua 12 de Novembro, que era chamado de Rua do Feijão Queimado. Porque eles diziam que as senhoras ficavam conversando e o feijão acabava queimando. A Fernanda de Camargo não era como agora, tinha muito mal. Eu, como presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana, e também, por que não, representando o comércio aqui da Rua Carioba, e, se me permite, a população toda de Americana não podia deixar de estar presente e agradecer as autoridades que se empenharam para que nesta data fosse reaberta a passagem para os trilhos, para pedestre. Então, é um motivo de muita satisfação, de muita alegria para nós, principalmente os comerciantes aqui dessa rua, da Rua Carioba. A Rua Carioba era muito importante, porque era uma rua tradicional, que saia a entrada da Americana, a saída da Americana, certo? A passagem era toda aqui. Ali na Rua Carioba tinha os barbeiros, tinha a padaria. Tinha a padaria do Saciloto, que a gente, inclusive, ia buscar pão. Tinha a sorveteria lá do Bode, que a gente falava. Tinha, por exemplo, o Brazio Rosolém, tinha a loja aqui. Um das pioneiras americanas foi o Brazio Rosolém, que montou a loja aqui. A Rua Carioba, quem começou com eletrônica foi nós. Eu acabei fazendo um curso em São Paulo. Aliás, fiz um curso por correspondência primeiro. Depois eu fiquei 30 dias dentro da fábrica da Filco, em São Paulo. E quando eu voltei de lá, já voltei apto a dar assistência técnica. Tinha a casa de tinta, a esquina aí que era do Constâncio. Tinha o Bar do Canário, na Rua Carioba, que era o Bar do Canário. Naquela época, como não existia condução em ônibus, então a turma utilizava muito bicicleta. Então, a hora que ia passar o trem, coisa ou outra, a porteira fechava, certo? Então, o horário de pique, as bicicletas ficavam tudo aglomeradas na porteira, certo? Aqui passavam todas as conduções. Por exemplo, morria uma pessoa lá na Frasarim. Passava a pé pela rocaioba e subia, via na saudade, ia para o cemitério. E aqui, quando eu dava enchente, o ponto turismo de americano era aqui. Todo mundo vinha ver o enchente aqui, porque aqui não tinha passagem. Precisava encher as casas de água. Aí, quando a gente sabia, telefonava, já vinha as pessoas na frente para fugir. Ela enchia todas aquelas casas da rocaioba. Nós pegamos vários enchentes na rocaioba, muito mesmo. O rio, antigamente, era baixo, certo? Então, transbordava e a água voltava tudo para a rocaioba. Tinha um caminhão que levava e trazia. Levava uma turma e depois trazia outra. E ficava isso aí. Para a molecada, isso aí é um divertimento. Era muito divertido o rocaioba. Gostava muito de óbito. Eu entrei na Companhia Paulista de Ferra em setembro de 1951. Trinta e dois trens de passageiros passavam aqui na época. E todos lotados, sempre cheios. Eu entrei para trabalhar na Companhia em 1954. Aqui tinha uma cabina. O cabineiro ficava na cabina, recebendo ódio desses daqui, do chefe. Ele ficava lá fazendo a entrada de trem. E nós dava manutenção na cabina. Eu entrei na ferrovia em outubro de 74. Mas em finalzinho de 86 eu vim para cá. Na minha época, a média de passageiros que se embarcavam aqui era 40, 45 mil passageiros que viajavam mensalmente aqui. Era um meio de transporte rápido, barato, sem acidentes, sem congestionamento, né? E uma tarifa barata, baixinha, que tinha acesso. Em frente à estação aqui, tinha uma divisória que separava a avenida aí e a estação. Tinha carroceiros para fazer viagens. Eu trago lembranças muito bonitas da estação. Eu pegava uma cesta e ia vender limão lá em frente à estação. Naquele tempo, tinha um lugar lá que os pessoas alugavam carroças, sabe? Inclusive, tinha um homem do Gobo, ele tinha uma carroça que era três, três animais que puxavam. E eu ficava sentado ali, tinha uma muretinha ali na beira da... Entre aquela parte onde ficavam as carroças e a rua, a avenida Antônio Lobo, ali tinha uma muretinha, então eu sentava ali e ficava vendendo limão aí. Daí teve um outro camarada que veio e ofereceu para mim se eu queria vender pastel. Naquela época, o dono do bar aí, que era o Campos, quando ele já sabia os horários dos trens de passageiros, nessa hora ele fritava bastante pastéis, fazia bastante pastéis. E tinha uma caixinha, arrumava tudo bem arrumadinha e dava para os meninos. Quando o trem chegava, era correria. Eu chegava na janela dos vagões para oferecer pastel. Final de semana era uma loucura, porque além dos passageiros que iam passear, tinha essas pessoas que vinham também fazer as compras, que era aquela rotina o mês inteiro. Uma coisa que me chamava a atenção e que eu gosto muito era ir vendo a chuva batendo nas hidrácias do trem. E não havia nada mais gostoso para mim do que o café com leite e o pão com manteiga do restaurante do trem. O trem funcionava direitinho na época, até que você acertava o relógio pela passagem do trem. Era tão rigoroso, o horário era rigoroso, era certinho. É o trem das oito, você podia olhar era oito horas, oito horas o trem estava passando. Na época que eu vim para cá, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o relógio da estação. Vinha gente na cidade que vinha acertar trem, acertar relógio na estação. Era tudo pela ferrovia. Há já visto que até filmes eram despachados daqui para outras cidades, e outras cidades recebiam os filmes que... Você usava até no próprio Cine Cacique. A bagagem ainda funcionava lá com despacho, recebimento de mercadoria. O pátio aqui também funcionava. Tinha até equipe de manobra aqui, que ficava uma locomotiva, o pessoal fazia manobra, tinha uma escala de maquinista. Quantas cobras a gente não despachou aqui. Novo Odessa, quando eu trabalhei também ali, o Instituto de Equinia, pegava a cobra ali, verenosa, né? E trazia aqui, a gente fazia o despacho, mandava lá para o Cubutantã. Cubutantã em São Paulo. E depois devolvia a caixa de cobra vazia para a gente aí, né? A gente olhava lá se não tinha cobra viva dentro lá e... Como é que chamava aquele trenzinho? Que chegava o caixão? Como é que chama? O PC2. O PC2. É. Um trem que chamava o PC2. É. Chegava aqui, e pegava aí na bagagem. Muitos caixões. Vinha muitos caixões para a gente, foi bastante. Tinha a empresa Alves aí, que era a mais velha da cidade, né? A importância da ferrovia, que denominou até o nome de um bairro americano, Conserva, porque onde moravam os funcionários conservavam a malha ferroviária. Deu origem mesmo ao bairro Conserva. Aquelas casas ali na Rua Dão Pedro era um casa que os ferroviários também moravam. Naquela época, ele trabalhava contente, ele trabalhava alegre. Ele tinha prazer de trabalhar na companhia, era gostoso. Tinha hora para entrar, mas para sair eu não tinha. Eu gostava, eu fazia com amor. Eu queria ver a coisa funcionando direitinha. Não tinha dia nem hora. À noite, todas as vezes que precisava, a gente estava aí. E a gente sempre ali, cumprindo a obrigação. Mas com um grande orgulho. O crescimento de Americana, acredito eu, que se deu através da ferrovia. A ferrovia também foi alimentada pela cidade americana, porque não tinha outro meio de transporte. Os festejos do centenário coincidiram com a abertura da 15ª Fidã, a feira industrial de Americana. E por isso mesmo, a cidade estava refleta de visitantes e autoridades de vários lugares. Em destaque, a presença do neto da princesa Isabel e do conde de, e bisneto do imperador Dão Pedro II. O príncipe, muito emocionado, lembrou que seu ancestral, Dão Pedro II, ali também esteve. e inaugurara aquela estação ferroviária que tantos progressos trouxe à cidade no ramo téstil. Eles tinham pessoas que desciam de ir do trem e pegavam chorete, né? Era isso, isso aqui. Não tinha carro que nem tem hoje, né? O carro já contava. Aqui tinha o carro da dona Lídia, que era a... era a sogra do doutor Lobo. Tinha mais dois, três carros. Não tinha carro quase. Não tinha. Não tinha. Não tinha. E aí não tinha. deixa o dinheiro. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.